Oi galera do canal RONTERRENO aí ó, mais um vídeo aqui, vamos fazer os disparos aqui ó nessa avenidinha aqui ó, vamos tá acertando dali de dentro aí ó, vamos ver, vamos a ver E aí e aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL